Espera, 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 repara, para isto, tu filhaste todas estas imitações magistralmente, mas será que és capaz de voltar estas imitações, mas com um ligeiro twist? Oh meu Deus! Soltem a roleta! Oh, credo! Ora, cá estás a ti do... Será que estás bem? Está numa lua? Ei, ei, ei! Ah! Ok? Espera, espera, espera! Calma-me! O que é que és que eu faço? Calma-me! Portanto, temos a tina terno, ok? Sim! Mas tu fazes a tina terno maravilhosamente, já sabemos, mas a tina terno como se estivesse obstipada. Estás a interiorizar? Estou, eu estou a interiorizar, não? Então, cinco segundinhos, será que conseguimos? Mas o que é que és que eu canto? Simply the best, my friend. Mas temos letra? You're simply the best, better than all the rest. É só isto? Só isto. Solta a música! Obstipada! Tina terno! The best! Better than all the rest! E é aqui a altura em que me salta um hemorroide. É aqui a altura em que me salta um hemorroide. E ela tem que ir para as urgências. Imagina saltar um hemorroide a tina terno. Tu queres ver que ela não tem? Queres ver? A senhora não tem. A senhora é chique, não tem hemorroides. Coitadinha! Tentamos mais um. Soltem lá a roeta outra vez. Oh, meu Deus! Só mais um, só mais um. Epá! Epá! Pronto, ok. Ok. Aquele acabamento era pior. O que é que é que eu tenho? O Freddie Mercury... Eu acho que o Freddie Mercury era como se ele estivesse assim um bocadinho choroso. Sim. Era assim ele está triste. E a música que tu cantaste, se eu não me engano, do Freddie Mercury foi... I want to break free. Então imagina que o Freddie Mercury está choroso. Está triste. Está bem, põe lá. Para lá, solta a música. Põe alto. Alto, alto! Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é que estás? Estou uma última vez, que eu acho que esta... Pode calhar alguma coisa que o João esteja mais... Será que estás ao branco? Será? Na Malhoa? Será? Bom, não... Ah! Ok. Olha a minha Júlia. A tua Júlia. Olha, e antes de mais, um grande beijinho para a Júlia. Queremos muito a Júlia aqui no programa e eu gosto muito, muito, muito da Júlia. Eu gosto mesmo e tenho um carinho muito especial por ela, um beijinho muito grande. É a minha mãe adotiva, sabe? É. Ela foi a minha mãe noutra vida qualquer. Sabes que ela sonha muitas vezes comigo, sonha que me está a mostrar a casas. Isso é o senhor que não é? Juro! Olha, hoje sonha contigo, sonha que está lá a mostrar a casas outra vez. Tão linda. Então imagina que a Júlia, que tu estás a fazer de Júlia, a fazer o 760, mas não podemos dizer o número, portanto, 660, 5 para a meia-noite, 5 para a meia-noite. Sim. Consegues? Consigo. 10 segundos. Júlia Pinheira, senhoras e senhores, connosco aqui no 5 para a meia-noite. Vamos ligar o 760, 5 para a meia-noite, 5 para a meia-noite, vamos levar, são 5 mil euros que vai ganhar aí. Ele está muito nervoso porque deve haver a Júlia pensar. Se eu me estico, amanhã não tenho programa. Não, amanhã nem me deixam entrar, amanhã barra uma porta, já nem me deixam. Amanhã barra uma porta desse. Conheçam logo, não estacionas aqui o Carden. Beijinho. Beijinho, Júlia.